Olá, meu nome é Doralice Jorgini, com 85 anos. Diagnostiquei um câncer de mama em 2013, fiz todos os procedimentos, todos os exames. Doutora Tânia, que é a minha médica, o doutor Nelson mandou fazer todos os exames. Em 2014 eu fui operada. Graças a Deus estou bem. Quando fiz o tratamento com a doutora Tânia, doutor Nelson, não precisei fazer quimioterapia, só radioterapia. E durante cinco anos tomei o anastrozol. Hoje está completando oito anos que eu fiz a cirurgia. Estou ótima e estou bem. Com a graça de Deus. O câncer de mama é um tipo de doença em que você tem uma célula tumoral que se forma a partir de uma célula normal e essa célula tumoral começa a agir de maneira descontrolada. Ela cresce, se duplica de maneira totalmente aleatória e ela invade os órgãos à distância, a própria mama, os gânglios embaixo dos braços e órgãos à distância. Por essa razão é muito importante fazer o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce for a doença, maior a chance de cura. Quando a doença está localizada, as chances de cura são de quase 100%. Quando a doença se encontra apenas na região das axilas, você ainda tem uma chance de cura muito próximo dos 80%. Faça o autoexame das mamas e procure seu médico. É muito importante você conhecer o seu corpo. Vamos fazer o diagnóstico precoce dessa doença.